Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região Agora 1h40 mais ou menos da tarde Chegando na Praia Grande, né? Fazendo uma simulação, na verdade Tava no Litoral Plaza Shopping, mas Essa sensação, né? Que o pessoal Acaba tendo assim que chegar na Praia Grande Cuidado com o radar ali, né? Não passa de 60, senão tem a multa Aqui já, o radar já passou E hoje é sabadão, o tempo tava feio Agora já deu uma melhorantinha Fazer a simulação de chegando lá na Praia do Forte, né? Não vou ir muito longe hoje porque Tô com a patroa aqui, né? Minha mãe Então não vamos andar muito não E hoje, infelizmente, não deu praia, né? O pessoal não veio pra praia e Todo mundo foi pro shopping Inclusive eu e minha mãe, né? Agora deixou E aí, em direção à direita aqui, né? Tem que tomar bastante cuidado porque Trânsito tá bem intenso, né? Dos dois lados O pessoal saindo, né? Indo pro shopping, indo pra alguns outros lugares E a gente ir retornando aqui pra pra pré-grande, né? Fazer a rotatória aqui do Terminal Tudibastos Rotatória é bem tranquila, né? O pessoal sempre pede vídeo pra fazer da rotatória aqui Qualquer dia eu vou fazer o vídeo Eita, mais um cone caído aqui Cai bastante cone aqui na cidade, né? Mais outro torto ali O pessoal ainda não tá muito adaptado com esses cones Que a prefeitura colocou, não, né? Eu, particularmente, não achei muito legal também, né? Mas se for melhor pro trânsito, tá ótimo, né? Eu vou pegar agora a Marechal Malé, né? E depois vou subir alguma das avenidas Eu não vou subir nem a Paris e nem a Marechal Hermes Que é a rua que eu moro Porque tá tudo interditado aí Tá cheio de buraco, né? Mas eu tô pensando que vou pegar a Avenida Paris ali Eu não tenho certeza Vou dar uma olhadinha Pra ver se tem muito buraco lá Se não, pegam uma outra avenida aqui, né? Bom que a gente já Filma, já grava tudo, né? E tá muito cheio, viu? Aqui a Avenida Marechal Malé Aqui Aqui tem barzinho Tem bastante coisa Vamos pegar Essa daqui mesmo Que é a Avenida Paris Tá com os buracos aqui Mas a prefeitura tá arrumando, né? É É a segunda etapa É o centro expandido de Praia Grande Tá vendo? Tem bastante carros na rua, né? Sinal que tem bastante gente na cidade Começou a garoar um pouquinho agora Um sepinguinho bem De leve Mas tem Garoa, né? E muita gente faz esse Percurso Pra chegar na Praia Grande, né? Principalmente o pessoal que Vem aqui pro Canto do Forte Vem pro Boqueirão, né? Falando nisso Essa rua é a divisa, né? Do Canto do Forte Com o Boqueirão, né? O lado Da minha esquerda É O Canto do Forte E o lado da minha direita Ainda faz parte do Boqueirão, né? É Bem Legal isso, né? Sempre para essa dúvida Onde começa o Forte Onde começa o Boqueirão E o pessoal fala Que essa é a rua Que divide, né? Os dois bairros E Com certeza Deve ser isso mesmo, né? Porque A gente vê Essa praça aqui Que é uma Uma rua, né? Aí tá com a cor roxa E do outro lado Ali a cor Laranja, né? Então é Essa é a divisão Mas é mais A título de curiosidade mesmo A mulher tá vendo Ela tá fechada Lá em cima Ela nem sabia Ela ia fazer ao vivo Mas Infelizmente ao vivo Tá Complicado de fazer É Sinal da Oi caindo bastante Mas tá vendo? Tá Tem bastante rua Interditada aqui E Mas é Por um bom motivo, né? Depois vai ficar Muito boa aqui Na cidade E Vai ficar Balneável, né? Já é Mas Depois de gastar Tanto dinheiro Vai Ficar muito melhor Aqui também Acho que essa rua Tem uma parte Interditada Mas já dava pra subir Né? O próximo eu vou Ir sentido praia É que às vezes Interditam Depois Desinterditam, né? Tudo no mesmo dia Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui É Aqui já não dá Aqui já tem uns Uns tratores ali no meio Então tem que ser na Rua Rio Branco mesmo, né? Pra ver que o sinal tá verde Dá uma aceleradinha aqui Pra não ter problema Agora aqui tá Com bastante gente também A gente vê que Não dá pra mostrar direitinho Mas tem bastante carro, né? Nos prédios Alguns um pouco mais Outros um pouco menos Mas tem bastante, viu? Vamos ver como é que tá O tempo aqui agora, né? Agora é a hora de Ver se o tempo tá bom Tá ruim Tem algumas pessoas na praia Olha lá o trânsito, né? O trânsito tá Um pouquinho carregado Mas é porque O pessoal não Consegue ir pra praia Acaba saindo, né? Almoçando em outros lugares Muita gente vai no shopping Outros vão em alguns restaurantes Aqui perto mesmo E Bora chegar na praia, né? Olha lá Teve um carrinho na praia, sim Quem é? A Baby Nosso vizinho aqui Tá na praia Legal, né? É bom É importante Parece que Vai ter algum evento Aqui na praia grande Amanhã, né? Porque tem bastante Banheiro químico Onde A gente trabalha E o pessoal tá começando A vir pra praia Sozinho Ver que o tempo dá uma melhorada Já começa a vir Já Para O pessoal Vindo O povo tá com cadeira Com criança É sempre Importante Dar aquela paradinha Né? Pro pessoal passar E O tempo Melhorou bastante Viu? A gente imaginou que Ia ficar feio Direto Mas Tá bem que melhorou Né? O pessoal que Vem pra praia E acaba alugando Apartamento Merece Aproveitar um pouquinho Aí do Da praia, né? Nem que seja Nesse tempo Não tão bonito Mas Pelo menos já Curte um pouquinho Mas é isso aí Uma Ótima tarde a todos Aí não esqueçam de curtir Compartilhar Porque ajuda Bastante A mostrar Como é que tá Nossa Querida Praia grande Tchau Tchau Muito obrigado E até o nosso Próximo vídeo